Fui passear outro dia No mesmo ônibus que eu via Uma garota avistei Simpática, atraente e bela Fui me aproximando dela E pertinho dela fiquei Perguntei tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Sorrindo eu falei pra ela Eu sou solteiro também Ela pegou minha mão Depois vendeu um cartão Com o endereço dela Pede o meu cartão também Eu respondi meu bem Eu moro numa favela Ela desce não importa Foi se dirigindo a porta Dizendo estou atrasada Olhou pra mim e sorriu Deu-me um beijinho e partiu E desceu na outra parada Pelo ônibus da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O ônibus muito lotado E eu impressionado Somente pensando nela Ao tropeçar na cadeira Roubaram minha carteira E o endereço dela E o endereço dela Quando eu desembarquei Procurei e não encontrei A carteira e o cartão Loucamente alucinado Foi como um punhal cravado Dentro do meu coração Perdeu o seu endereço Sua rua eu não conheço E nem a família dela É grande o meu desespero Procurei no bairro inteiro E nunca mais encontrei ela Todo dia eu passo lá Fico pra lá e pra cá E paro na mesma parada O que mais me entristece É porque ninguém conhece Onde mora minha amada Me escoro numa esquina Vejo um carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Pede o seu endereço Minha esperança também Já não tenho mais sossego Em todo lugar que chega Eu fico só pensando nela Sento num banco de praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Olho e vejo o que não é Já estou perdendo a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se meu amor não voltar Irei morrer de saudade Eu vou te dar um pouco de praça 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 Eu vou te dar um pouco de praça